Dada a saída agora para o segundo tempo dos gols do Fantástico. No Espírito Santo, taça de ouro em clima de jogo amistoso. Desportiva 2, Ponte Preta 1. Os dois times já estavam desclassificados. A Desportiva fez 1 a 0 depois deste corner. Luiz Cláudio foi esperto, ganhou a bola e marcou. Desportiva 1 a 0. Vicente Cruz esticou para a corrida de Botelho. O ponta deslocado pelo meio, levou a melhor sobre o beck e tocou por cima. Na saída do goleiro Robson. Desportiva 2 a 0. Mas a ponte saiu do zero. Corner da esquerda, a defesa cabeceou para trás. Parraga recebeu o presente na pequena área e marcou. Final Desportiva 2 a 1.